Música Boa tarde! Se você quiser se manter bem informado sobre os movimentos culturais, se ligue aqui no programa, porque em 2000 o Supra Sumo é muito mais cultura pra você. Música Bem galera do Supra Sumo, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês aí em casa. Música Graças a Deus a terceira edição do FICA, eu acho que um projeto como esse tende a se expandir e a ter muitas e muitas edições, eu espero que quando houver a vigésima edição do FICA eu esteja também. Porque eu acho que um festival de cinema cujo pano de fundo, a discussão de fundo é a questão do meio ambiente e do problema das etnias, é muito bem-vindo. E quando se fala em uma coisa séria como é cultura, Goiás não existia para o mundo. E o FICA sendo um festival tão importante, nacional e internacionalmente, nós sentimos que foi para a nossa cidade a grande redenção. Então eu acho que é interessante fazer essas promoções para o estado de Goiás, pelo seguinte, porque Goiás era muito esquecido. Agora, depois que apareceu tantos artistas, tantas pessoas no estado de Goiás, eu acho que é importante essas coisas para Goiás. Música Bom, primeiro eu estou super feliz de estar em Goiás Velho, de estar em Goiás, que é a minha cidade. Todo festival, toda premiação, todo movimento que é feito em relação à cultura é importante. Aqui está se pensando em cinema, isso é maravilhoso. O momento que o Brasil está passando, onde todos os olhos estão realmente voltados para o seu cinema, é muito oportuno. Fico feliz de saber que o Goiás nunca esteve tão bem culturalmente como está, estão acontecendo milhões de coisas, isso a gente tem que parabenizar a cultura aqui. Música O Terceiro Fica é a confirmação de uma ideia, de uma realização, de um projeto de cinema. Mas o que nós estamos vendo acontecer aqui na cidade de Goiás é além do cinema. São reuniões de pessoas que se interessam pelo cinema, pela cultura, pela ecologia, sobretudo pela humanidade. Música Eu acho mesmo que o FICA nos coloca, nós, goianos, definitivamente no panorama nacional da cultura no Brasil. Claro, nacional é no Brasil, mas também internacional. Música Eu estou completamente abobalhado, o termo é esse, eu estou bobo, de ver realmente quanta reunião de tantos, é um povo, né, de tanta cultura, cinema, dança, música, né, e a gente realmente fica impressionado, principalmente eu chegar e essa coordenação já está tão madura, então eu fiquei impressionado com tudo isso. E vem beijar suas mãos, uma nova Vila Boa E de repente a gente sente, com a realização desse Terceiro Fica, que a coisa tomou uma magnitude que você não pode mais parar, porque a própria população, não só de Vila Boa, né, de Goiás Velho, mas do Estado inteiro, vai sentir, vai saber cobrar ações que só estimulem e consolidem esse festival. Então nós temos que ter uma política para o audiovisual, de formação, de exibição, boas salas de cinema para o debate, para discussão, convênios com as universidades, e o apoio do Estado, não como produtor, o Estado não deve ser produtor, mas o Estado deve fazer isso, ser o fomentador de políticas. O Supra Sumo tem curiosidade da arte, divã cultural, arte e design na Fave, a cultura e o meio ambiente, e Supra Sumo Kids, a nova mania da garotada. E aí galera, o Supra Sumo Kids está no ar. Atenção fãs do Pokémon, estão sendo lançados mais 4 novos vídeos do Pokémon. Tchau galera, tá vindo aí a nossa Conexão Cultura, até semana que vem, porque o Supra Sumo Kids também é cultura. Supra Sumo, mostrando a arte de Goiás, do Brasil e do mundo. Bom, hoje no nosso Divã Cultural, a gente vai estar entrevistando a cantora Cláudia Vieira. Eu tenho cada vez mais claro o que eu quero fazer no CD. Estou atrás de patrocínio, mas tem algumas empresas que estão assinando, graças a Deus, então eu estou bem empolgada e animada com isso, eu acho isso importante. Eu acredito que as coisas só fluem ou acontecem quando elas são genuínas da pessoa. Então assim, eu não saberia fazer um outro estilo, porque é a bola da vez. E Cláudia Vieira, antes de ser Cláudia Vieira cantora, o que que é? Eu sou psicóloga, fui professora da Universidade Católica por 3 anos, e eu não pensava em ser cantora. Isso é um prazer imenso a gente estar participando, a gente espera estar aqui várias vezes, aproveitando esse espaço que está sendo oferecido para os artistas daqui. Valeu, até a próxima! Não vou mais querer explicar, eu já sei Alguém me sobrou e falou tudo sobre você E ainda eu vou te ver Eu quero...